Tudo bem? Aqui é a Lívia, eu vou mostrar meu turno do quarto, minha primeira, minha primeira virgínia do YouTube. Vou mostrar agora, espera aí. Pronto, gente, aqui é meu quarto. Aqui é a cama, aqui é outra cama. Aqui é meu brinquedo, tá lotado. Aqui sou eu. Ui, tudo bem? Aqui tem muita coisa. Oi! Aqui tem minhas brinquedas. Aqui tem coisa. Aqui é a armada da minha irmã. Aqui é o meu armário. E aqui é a minha gaveta, que a luz já apagou aqui, queimou. Aqui é a mochila, tudo. Olha que bonitinha. Aqui é a armada da minha irmã, que coloca as minhas coisas de escola, que é dela. E aqui é a minha mochila, tudo, de conta. Eu acho que faz conta, né? Tudinho. Ai, a bolsa bonita, que é até macia. Então, tchau. Espera aí. Pronto, gente. Estou aqui de novo, de volta. Já me amou o quarto? Então, tchau, tchau. Tchau. Obrigado.